Olá pessoal, bem, que tal um controlador de fã com custo-benefício muito bom? Roda a vinheta! Bem, eu pedi ao pessoal do Banggood que me enviasse esse controlador de fã. Tem um custo-benefício muito bom, é barato e muito eficiente. Os recursos integrados nele são bem legais. Aqui você tem os quatro sensores de temperatura, que são esses sensores aqui. Você coloca ele onde é interessante para vocês medir a temperatura. Então reparem aqui, ó, temperatura 2, 26 graus. Aqui eu vou segurar o sensor, olha lá, já subiu para 28, 30 graus. Não pode passar de 38, senão eu estou com febre. Olha lá, 31.6, é bem eficiente o sensor e rápido. Ele identifica a temperatura na hora, essa alteração. Ele vem com quatro sensores, um, dois, três, quatro. Todos os cabos são pretos, onde o acabamento no cable management faz uma diferença danada. Você ter os cabos todos pretos, não vai ficar feio. O comprimento dos cabos, eu acho que acredito que tem uns meio metro de cabo aqui. É um comprimento muito satisfatório. E na parte de controlar os fãs, repare que ele tem. Aqui está a temperatura. Vou tirar o plásticozinho. Aqui as quatro temperaturas. E aqui as quatro rotações dos coolers. Vamos ligar os coolers para testar. Aqui um cooler, um NZXT. Vamos ligar ele no fan 1. Ele tem suporte para fãs de quatro pinos. Aqui. No fan 3, também para quatro pinos. Vamos ligar no outro aqui. No fan 2, também para quatro pinos. Vamos ligar aqui. Esse até é um conector para quatro pinos. E no fan 4, outro de quatro pinos também. Vamos ver se eu coloco eles em pé aqui. Pelo menos uns dois. Ou três. Está aqui. Reparem que os botões, muito bonitos. Acabamento em alumínio escovado. Tem um acabamento muito bonito com esse detalhe diamantado na quina do LCD e nos botões também. Eu acho muito bonito esse tipo de botão. É um estilo de rádio, de carro. Então, dá um acabamento muito bonito. E, bem feito, todos os botões em alumínio, como a carcaça também em alumínio escovado. Agora, reparem que legal. Está aqui, ó. Off, né? Nos quatro fãs. Quando você aumenta, olha lá. O fã começa a rodar e já dá a rotação dele. Os outros. Ó. Todos rodando e a rotação. E até o ícone aqui indica a rotação. Ele não muda a cor. Não tem botão para mudar a cor. O painel usa conectores nos cabos. Então, é fácil de tirar o cabo que você não vai utilizar. Certo? É melhor do que o fio soldado. Você teria que desmontar o painel para poder ter acesso a isso. Então, a construção dele é muito boa, sim. Tem um speaker que ele apita. Então, aqui, ó. Aqui, vão ligar todos no máximo. Ó. Um dos coros está até andando ali. Se cair, vai fazer um barulhão danado. Ó. Desliguei um deles. Aqui, ó. Está parando de rodar. Parou. O outro. Vamos desligar ele também. Parou lá do fundo. Esse aqui. E ao de cá. Diminui ele. Agora, uma coisa bem interessante. Quando você... Aqui, ó. Vou ligar o 4 de novo. Ele já está aqui na minha mão. O fio está encostando. Fica aí. Não anda, não. Aqui, ó. Quando você desliga o fã. Que ele vai dar a informação. Olha lá, ó. Ele parou de rodar. O próprio controlador apita. Indicando que o fã parou. Que ele não está rodando. Olha lá, ó. Porque ele está ligado. Mas... Né? Não está dando a rotação. Então, era para ele comunicar. Igual aqui, ó. O terceiro, ele está desligado. Então, ele por isso que ele não está rodando. Olha lá no fundo, ó. E quando você desliga os fãs. Quer dizer que ele está desligado. Ele vai parar de rodar, mas não vai apitar. Então, você escolheu desligar os fãs. Então, é muito eficiente. Gostei bastante desse controlador. E o preço é bem em conta também. É claro que se deve saber montar bem. Ele utiliza um cabo Molex. Para alimentação. Certo? Então, por este cabo, ele vai alimentar os fãs. E alimentar o controle deles. Aí, ó. É um controlador muito bonito. Está aqui, ó. Fã 1, 2, 3 e 4. Para o lado de cá, aumenta. Para cá, diminui. Certo? Aí, quem tiver interesse em comprar, né? Pode colocar por ele ser de uma baia só de CD-ROM. Dá para você colocar vários no gabinete. Caso você tenha vários coolers. Esse aqui, talvez eu vende. Ou talvez eu coloque na minha máquina. Vamos ver o que eu acho dele depois lá na máquina. Outra falta é tempo para poder montar ele ali. Minha máquina não tem mexido tanto. Mas, quem tiver interesse em comprar, o link está na descrição. Ou entre em contato comigo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e um sininho no nosso canal. Tchau.